Música Você pode até não acreditar, mas aqui, aos pés do Himalaia, as águas do Rio Ganges são absolutamente puras, cristalinas, livres de poluição. Bem-vindo a Rishkesh. Bem-vindo à Índia. Namaste! Bom, você já imaginou uma série de coisas na vida, mas jamais imaginou fazer rafting no Rio Ganges. Música Eu achei que eu faria tudo, menos mergulhar. Música Eu vim achando que seria uma parte só espiritual e estou me surpreendendo a cada dia. A primeira vez que eu faço um rafting, muito legal. Ele teve um banho forçado. Ele trabalha muito a pena e o visual é esse que está claro. Música Música Esta é a última etapa do trekking. Após esta escadaria, quem sabe, conseguiremos ver os picos eternamente nevados do Himalaia. Para dar sorte. Música Os deuses ajudaram-nos. Música 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 Música